É o Felipe Essa é mais ou menos assim já, ó Escuta, é assim, ó Ela virou minha cancela Ela é a cancela A minha cancela Olhar pra casa Pra nós fazer aquele love gostoso Sim, me acompanha Vamos tomar um drink na cama Que hoje a noite vai ser quente Entre eu e você Hoje eu vou brotar com você A noite do bar Só quero fazer amor contigo E com você A cancelada Não tem o que virou a cancelada Dessa vez Quando brotou a equação E a gente fez tudo isso virar E o jogo virou entre eu e você Tomamos um drink E a gente foi foder 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 Obrigado.